E aí, meus assadinhos e assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo de gameplay. E meu povo, é o seguinte, meio de 20, já estamos aqui novamente com o jogo indie. E hoje vamos jogar o Hakuventure, que, acreditem se quiser, é um jogo desenvolvido por brasileiros, tá? É um jogo no estilo plataforma, que remete muito ao que a gente já jogava lá nos anos 90. Vamos aqui em jogar e novo jogo, confirmar e avançar e a gente vai ver e conhecer esse game. No início dos tempos, Verta era apenas... Cara, você sabe como que eu gosto de jogo indie, sabe como que eu gosto de jogo indie brasileiro, né? Sempre eu dou o maior valor aqui e vamos que vamos. Inclusive, o game está sendo distribuído pela Qbyte, uma publicadora brasileira que eu gosto muito, muito, muito. Inclusive, tem o Bruno, que é parceiro lá do Reload, o programa, o podcast, muito top, que eu escuto sempre aí. Salve para o pessoal, porque eu admiro demais o trabalho do desenvolvimento brasileiro. Top, top, eu gosto. Vamos lá. Sinto a presença daqueles que se alimentam do caos. Rápido, precisamos encontrar a destemida e poderosa criatura que nos salvará das ameaças das trevas. Veja, é ele, nosso bravo e valente herói. Ai, ele aí, ó. Pelo céus, acordei. Verta, preciso de você. Opa, estou aqui já. Vamos que vamos. Ó. Tá, controle normal. X pula. X e quadrado. Dá aquele salto para baixo. Quem vai conseguir capturar os melhores momentos? Ah, posso tirar foto também? Eita, que legal, hein? Legal. Já remete a algum jogo, né? Já está na cabeça de vocês, né? Que jogo é parecido com esse? Gostei. Ou não, Jadrez Venturi sumiu. Como isso aconteceu? Por gerações tem sido a relíquia mais valiosa da nossa família. Era o único, era a única lembrança que eu ainda tinha do vovô. Precisa encontrá-lo? Ora, honrar nosso nome. Ó, gigante troféu, você ainda toca. Vou me encontrar essa relíquia aí. Será que tem pulo duplo? Pode ser que... Em breve eu vou... Ó. Plantinha ali tem um esquema. Pode ser que em breve vamos ter alguma coisa para revelar. Com certeza tem muita inspiração em Clash, né? Mas, olha. Dá para ver que mesmo assim o game ainda tem uma identidade própria. Tem uma bolinha que eu posso tacar. Cadê a bolinha? Caminho secreto aqui por dentro do tronco. Ah, então. Tem que vir aqui e destruir ele. Boa, garoto. Pô, já estamos quase um tanto sem moedas, hein? Aqui, ó. Pega, ó. Quadrado para arremessar. Boa. O jogo está rodando super bem, hein? Super bem. Ah, estou jogando o Playstation 5. Tá bom? Se alguém tem a dúvida. Boa. Eita! Agora, com o poder sagrado das relíquias, a natureza se covará diante de nós. E todos só se ajoelharão aos nossos pés. Ora, ora. Vejam quem nos acordou de mau humor. Espero que não seja pelo xadrez guaxinim. Pois agora ele nos pertence. Afinal, se fosse seu, estaria dentro da sua casa. Ha, ha, ha. Parece essa palhaçada. Ó, tem as respostas para a gente escolher. Faz sentido nesse caso. Acho que vou voltar a dormir. Ha, ha, ha. Escutem a bola de pelos. Kakus. Dê a ele o que ele merece. Ah, vem você. Uma dos outros? Ah, não. Vem você, ué. Você ou você que a gente vai pegar mais para frente, né? Então já tem inimigo aí. Eita. Eita. Boa. Toma. É. Na cabeça. Que isso. Você encontrou a mesa de xadrez? Boa. Deixou para trás. Agora vai ficar lá visível dentro da casa do Raku. Boa. Vocês invadiram tudo a minha casa ali? Ah. Tá. Tem como que eu vou pegar esse caminho aí agora. Uma maneira de usar a antiga estrada. Como que eu vou usar? Por baixo e contornando, será? Não sei. Ali não parece que tem saída não, hein? Ah, então vamos aqui para cima. Deixa eu ver. Pode ser que para cá tenha. Oh. Uma passagem secreta aí. O que que é isso? Ah. Tem um tempo, será? Acho que não. Ativou, ativou. Opa. Ajuda? Com o Penel, será? Ah, ponto salvo. Então tá bom. Eu jurava que ele só tinha um bichinho. Dois bichinhos. Eita. Tem vários bichinhos. Ó, a castanha aqui dá para atacar e fica meio todo lado, ó. Aí é fácil matar. Todo lado. De boa. Já era, filho. Já foi para cima. Eu peguei o quê? O Gugumelo? Nossa, para pegar o Gugumelo? Legal, hein? Atacar nesse aí é outro inimigo mais forte. Eita. Caraca, o Gugumelo é muito forte, mano. Ai. Tava muito em cima para atacar a castanha. Oh, o Gugumelo explode. Tá trancada. Não destranca. Ah, com o Gugumelo talvez, né? Tá. O Gugumelo aqui vai explodir. Boa. Ah, para explodir aquela barreira ali. Espera aí. Mas deixa eu ver esse aqui. Espera. Talvez exploda esse baú primeiro aqui, né? Ah, e estava muito perto. Não. Tá. Boa. Oh, tem uma chave aqui. Ah, é verdade, né, gente? Para abrir o baú você precisa da chave. Você não precisa de violência. Porque abrir o baú com a chave, né? Espera aí. É a chave, né? É de boa. Eu que estava indo para o lado errado. Da violência. Não. Nunca use a violência. Sente primeiro o carinho. Se com carinho não for, aí sim. Aí você vai com a violência. Mas primeiro o carinho. Cenários muito bonitos. Gostei dos cenários também. Lindos, lindos. Boa. Oh, Marobinha. Boa. Você encontrou um traje especial. Tá. Muda a seleção de fase. Eu posso trocar o traje. Interessante. Boa. Boa. Traje para nós. Eita. 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 Aí. Boa. Descer aqui. Tacarei aí. Isso. Cabo 1. Consegui abrir outra parte. Será que é que eu já passo de fase? Ah, pode ser, hein? Fase finalizada. Boa. Que legal, meu. Agora, segunda fase. Aí. Saremos. Próximo. Aí. Aí, meu Deus. Isso, garoto. Muito bom. Muito bom. Não, não. O tatuzinho vem pra cima de nós com tudo, hein? Filho do tatuzão lá. Você é louco, ó. Quero ver como vai ser o chefe. Que curioso. Qual vai ser a mecânica? Caraca, é um jogo legal, mano. Eu admiro demais. Os desenvolvedores brasileiros, né? Porque tem extrema dificuldade de fazer muita coisa. Eles conseguem fazer jogos excelentes. Olha o busão ali, mano. Acho que ajuda, né? E aí, chefia. Está afim de fazer uma pezinha? Custa ver nas 50 moedas. Você pode ganhar até mil. Ô, louco. Uma aposta, cara. Que sistema legal, mano. Difícil é ver o sistema de aposta assim. Será? Claro que sim. Estou no meu dia de sorte. Não. Quem sabe na próxima? Vamos apostar, vai. 50 moedas. Boa pedida. Vamos jogar. Bora. Eita. É... Monte uma sequência. Prêmio. Se acertar... A primeira, eu ganho 75. Dois acertos. Duzentas e três mil. Cara, olha. Vamos colocar tudo cavalo? Ah, vai ser difícil cair tudo cavalo, né? Ah. Vai tudo cavalo, vai. Sim. Ei, em breve terei o resultado. Muito bom. Ah, em breve? Não é agora não. Eu pensei que era agora. Que legal, mano. Caramba, o negócio é... É louco. É o jogo do bicho. Realmente é do bicho. Que da hora, mano. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É isso aqui. Dá pra me estourar ali depois, né? Realmente é o jogo do bicho. Gostei aí da referência. Acredito eu que seja referência. Eita. Ah. Deixa eu ver os quatro... Ai. Droga. Deve ter lidado com ele primeiro. Eu não tô vendo minha vida também, né? Eu preciso ver isso. Quase. Quase bati, hein? Tudo bem. Poxa, brota negócio aí assim, é? Caldeirão mágico. Parece que algo andou testando as suas receitas místicas da antiga tribo verde. Vergo. Experimente colocar alguma fruta dentro. Vamos colocar. Deixa eu ver o que vai acontecer. Será o que vai acontecer? Não sei eu, mas... Ah, tem que encostar mais, né? Matar esse bicho que tá me incomodando aqui. Boa. Ah, voltou um pouquinho de vida. Mano, minha vida tava acabando, cara. Cês viram ali? Tomara que venha um negócio de vida aí, pelo amor de Deus. Aí. Vem um negocinho de vida, vai. Poxa. Deixa eu colocar outro, então. Pera aí. Nada. Tá. Só uma vez que vale? Pô, preciso arrumar vida agora. Agora eu fiquei desesperado, hein? Vou não tomar nenhum dano. Ó, salvei o ponto, então tá bom. Check point. Aqui, isso aqui é vídeo, eu acho. Ah, não. Aqui é dez estrelinhas. Tá bom. Mais uma parte pro... Pra minha casa. Ai, mano. Ixi. Boa. E aí, não veio pra baixo, né? Toma. Droga. Boa. Não quero tomar dano. Ixi, esse é porco espinho. Ixi. E agora? Consegui pular aqui, mano. Complicado, hein? Você que dá pra meçar lá pra cima? Aí, garoto. Boa. Vamos ver a abóbora. Vamos ver o que a abóbora faz. Deixa eu tonto. Isso aqui vem pra cá? Tá, vai meçar pro outro lado lá, vai. Ah. Quase tô mudando em mim isso, sim. Vai. Isso. Acho que agora dá. Aí, não dá. Não dá. Não fica confuso. Boa, boa. Não foi? Mano, e agora? Por que eu vou matar ele? Tem uma maçã ali. Ai. Não. Droga. Ah, errei feio. Caraca, velho. Errei muito feio. Aí. Boa. É, garotinhos. É estratégia. Boa, boa, boa. Peraí. Tem... Dá pra ir aqui pra baixo? Dá. Menos um. Opa. Muito bom. Uma vidinha. Agora é cheia ali, ó. Esse é o negocinho azul. Ai, mano. Quase, hein. Quase. Agora esse mano aqui com capacete. Lascou nós. Ai. Boa, boa. Boa, boa. Peraí. Pegar o que há, um cogumelo. Vai, seu trouxa. Vai. Aí, garoto. Menos um. Boa. Ixi, que isso? Que isso? Você encontrou esse tratado de saci? Estranho. Como esse objeto tão simples desse pode ter tantos significados? Caramba, artefato misterioso. Vou usar o troféuzinho. Muito Brasil, né? Será que eu posso pular lá embaixo? Mergulhar aí, ó. Ah, tem a bolha ali, ó. De... De... Oxigênio. Subir, 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 subir. Aí, garoto. Vai. Vai. Ufa, quase, mano. No último negocinho. Legal, legal, legal. Boa. Opa, ficou um negocinho aqui. Valeu a pena. Só pra pegar os dois. Tudo bem. Tem que voltar, mas... Valeu a pena. Aí. Boa. Mais um checkpoint. É... Cara, que joguinho legal, hein? Joguinho legal. Ai, não. Não. Ai, que mentira. Ah, mano. Ah. Queria tomar dano. Tô evitando ao máximo. Oxi. Depois que eu pulei, dropa o negócio. Ah, eu vou pular agora assim, ó. E aí, eu já sei que tá aqui. Tem que tá diferente, tá vendo? Ó, ele tá... Mas, peraí, o ângulo ali tá meio errado, não tá, não? Ah, não. Tem um negócio pra pular lá embaixo, ó. Não é aqui, não, ó. Tô jurando que era aqui. Acho que aqui só pula aqui. Mas tem uma passagem lá embaixo. Já vi. Peraí. Deixa eu ver o que que é. Bora. Estranho aqui, mano. Onde que eu vou sair? Eita. Que da hora, mano. Sobe, sobe, sobe. E aí, garoto. Que da hora, mano. Ó, aí, viu, ó. É. Mas o campo de tabuleira. Pô, será que cada fase tem quatro? Ixi. Se cada fase tiver quatro, eu já perdi. Eu já perdi, porque... Já tá terminando a fase ali. Ou tem dois, não sei. Boa. Uma fase concluída. Cara, que joguinho bacana, hein? Vamos mais um, bora. Vamos mais uma aí. Parece que agora aqui é um boss, é um chefzinho. Não sei. Alguma coisa meio diferente. Ah, não. O chef ainda tá ali, ó. Bora. Já mudou completamente a fase, hein. Ixi, acho que ali eu não chego, não, hein. Chego, não. Ó, essa mecânica da água tá muito legal. Sim. Arriscado, né? Sobe, 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 sobe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso, garoto. Muita escada lá no fundo. Ah, tem uma bolha de oxigênio lá, ó. Vai, vai. Ah, não posso... Precisa pegar agora. Precisa. Vai, vai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pega. Boa, boa. Encheu de novo. Cara, sem a bolha de oxigênio não dá, não. Aqui é muito fundo. Olha lá, já tá terminando. Cara, eu tenho nada de ar, mano. Nada de ar. Muito ruim. Vamos ver agora. Ó, e eu preciso afundar lá que eu preciso passar pro outro lado. Não tem muito o que fazer, não. Ó, muito rápido. Aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, garoto. Abaixei o bagulho ali. Boa, boa. Pega a bolha, pega a bolha. Volta, volta. Volta, volta, volta. Volta. Pega outra bolha aí. Aí, garoto. Vai, boa, boa. Vou pegar mais um aqui, um negócio aqui. Aí. Só subir, só subir, só subir. Só subir. Vai. Ah, ufa. Ufa. Aí, isso. Boa, que boa. Sem pânico. Tá vendo que começou a complicar já? Ah. Esse bicho é muito chato. Nossa, peguei os três de uma vez só. E esse grandão. Dá pra dar na cabeça dele? Dá. Tem que acertar de novo? Boa. Duas, duas. Acerta duas. Você já livra. Isso. Ixi. Ixi. Ah, mas ele vai até lá, então tá bom. Interessante. Oh, tem um negócio pra ali, pro outro lado. Peraí. Não me engana não, joguinho. Não me engana não. Aí. Isso. Tinha um negocinho aqui, mas eu acho que o certo é pro outro lado. Acho que o caminho certo é para o outro. Vai, vai. Boa. Agora eu não sei. Será que eu tenho que voltar por aqui? Ah, eu posso cair aqui, né? Hum, que vacilo. Eu esqueci de pegar o... Aí, o cara. E aí, meu jogo. Deixa eu ver. Vê, eu conferir o resultado. Claro, né? Eu quero saber se eu ganhei ou não. Já ia ter esquecido. Ah, ganhou só. Ó, deu peão, cavalo e bispo. Tá bom. Sorte grande. Com certeza. Que perderia com uma chance dessa. É. Outra vez? Vamos, vai. Quem sabe. Agora eu vou jogar tudo aleatório. Cavalo. E aqui um bispo. Boa. Boa. Joguinho do xadrez. Depois eu vejo. Meu resultado. Que da hora que, tipo assim, não é fácil. Ô, já tava lá em cima. Ai, que vacilo, mano. Não é fácil, né? Você precisa raciocinar ali, mas. Senão você não... Seguei, não. Ou raciocinar, não. Você precisa pensar que depois você vai voltar por ele e passar. O resultado não vem na hora. Isso é interessante. Boa. Oxi. Caramba. Esse inimigo, ele é perigoso. Eu tava do lado dele e pensei que era... Ai, caiu minha amadinha lá embaixo. Pensei que era meu amigo, mas não é bem assim, não. Ixi. Deixa eu ver ali. Ai, eu acho que aqui dá. Ai, garoto. Boa. Cara, parece que é só pra voltar aí. Tem alguma coisa aqui, né? Tem. Legal, hein? É bem escondido os negocinhos, viu? Vai. Muito bem desenhado os cenários do jogo. Ó, a câmera já muda bem rápido. Ai, tem um outro ali que não mata. Ai, não. Não. Pera aí. Vou bobear, não. Senão me lasca. Boa. Mano, não tá o tanto agora. Ai. Falei bem no meio. Ó a chave. Deixa eu puxar ele pra cá. Ah, tem um gobumelão ali. Pegar ele daqui. Ah, é muito perto. Estourei ele muito perto de mim. E aí, seu trouxa. Vem aqui. Aí, seu feioso. Eu posso pegar a chave em paz. Ter tranquilidade de boinha. Opa. Pera aí. Será que eu posso jogar lá pra cima? Não dá pra arremessar. Ele só... Ah. Ué, eu não posso subir aqui, ó. Não dá pra ir pular também. Quando eu tô com algum item. Aí, dá pra arremessar, ó. Por que eu não consegui arremessar ali? Aqui eu não consigo arremessar. Deixa eu ver se eu consigo desse lado. Ah, entendi. Acho que eu tenho que colocar pra frente. Pera aí. Acho que isso eu não tinha visto. Vou jogar pra cá. Aí. Agora eu vou pra cá. Eu acho que é isso. Aí, aqui eu jogo aqui. Aí. Vou pra cá. Boa, garoto. E agora? E aqui eu tenho que jogar pra lá, será? Como eu abro esse portão, hein? Deixa eu ver. Pera aí. Vixi. Pozou estranho, hein? Tem alguma coisa ali pra trás. Quer ver? Ah, tem um negócio ali, ó. É, esse pozo aí, não sei. Ia precisar de mais tempo pra tentar resolvê-lo. Não sei como. Tem um negócio aqui, ó. Mas que eu não tenho a minha melhor do que que é. Não sei se abrir depois. Não sei. Não dá. E ali também não passa pro outro lado, né? Não. Vem aqui em cima. Eu tentei. Já aí. Tentamos, né? Trazer a chave, mas não foi. Save. Que isso? Opa! Opa, tem um tempo. Desliga. Fraca, velho. Tem que correr. Ai, meu Deus. Tem um tempo que o cristal fica ativo ali. E o outro, pode fazer a maior curva. Ai, meu Deus. Com medo de cair, mano. Ai. Muito medo de cair ali. Ai. Coidei na pontinha. Eita vida. Isso é interessante. Vê se ele cansa de correr. Caramba, ele não cansa? Coidei na pontinha. Seu feioso. Ué? Ah, são um estágio só. Boa. Mais um campo de tabuleira. E agora? Ah, agora eu preciso inverter. Esse aqui. E esse aqui. Eu abro os dois. Boa. Que legal, hein? Mano, que legal, velho. Ixi. Vai, vai, mano. E agora? Ah, vou ter que usar a cabeça dela. Boa. E agora? Tem caminho pra lá? Não. O caminho é bem estreito. Muda muito o ângulo da câmera, né? Eita, que boazinha agora. Chegou o tatuzão. Vem, meu querido. Olha, tem uma peça ali no final. Trinca-tronco. Não sei se eu preciso pegar a vida agora. Não posso pular aqui, né? Aqui, ó. O bagulho é semente, ó. Eita! Caraca, velho. Meu Deus. Nossa, ele tá com o bagulho com tudo. Só quando ele dá a palmada dele que resolve a situação. Aqui. Isso. Pega! Aí, garoto. Boa, boa. Tomou uma. Eita, meu Deus do céu. Corre. Corre! Eita! Ah, é boa. Ah, toma aqui, ó. Seu feioso! Ah, ah, ah. Corre! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, meu Deus. Boa, garoto. Ah, espertinho. Espertão. Ai. Droga. Pegou um contra o outro. Boa. Acerta a palmada aí. Ó, ele vai jogando os negócios. Toma, seu feio. Ele vai jogando. Calma. Pegou! Não tem negócio pra cá, ó. Desperta. Hum. Droga. Pega. Aí. Boa. Já era. Vai. Ufa, só deu pra dar um na barriga. Só um na barriga. Só um na barriguinha. Mais um, garoto. Mano, vem atrás. Seu trouxa. Aí, garoto. E aí? Mais uma na barriguinha. Isso. Morreu. Não. Caramba. Eita. 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 Ai. Droga. Não era pra pegar. Aquele gol. De jeito nenhum. Ah, mentira. Eu pulei. Droga. Eu tentei rápido. Não deu. Meu Deus. Ah, eu rasquei na planta ali. Ei. Ah, tá muito perto. Vou tomar dano. Mas. Caramba. Já chega. Eu me rendo. Aí, garoto. Prometido. Devolverei essa peça. Mas somente essa. Nós encontramos de novo. Bola de pelos. Vai ficar mais forte, né? Gostei desse boss, hein? Gostei. Gostei. Desafiador ali. Tem que correr, mano. Vixe, tem um prisioneiro. Deixa eu pegar a peça e meter macho. Uma peça de adres. Boa. Eita. Com pena agora? Pru. Pru. Obrigado por me salvar. Como é o seu bravo herói? Ranko de Família Aventura. Qual é o seu nome, bravo herói? Então, essa peça que você falava é... O quê? O xadrez foi roubado. Pru. Isso é grave. Muito grave. É claro que reconheço. Todos conhecem. Vamos até o templo dos quatro quedas da Averta Central. Lá poderia te explicar melhor. Pru. Boa. O que eu posso fazer com ele aqui agora? Nada? Cara, que legal, meu. Boa. É isso aí. Então, tá bom, meu povo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Deixa o like aí para fortalecer esse game brasileiro, certo? Muito obrigado, valeu. Até a próxima. É nóis.